Olha a canção aí ó, Lua Rocha Chega de mentiras, você não me engana Seu amor é fake, o sol me quer na cama Você mentiu, só me iludiu Se era a sua intenção, parabéns, você conseguiu Você não ama, você judia Te amar foi o pior erro da minha vida Você não ama, você judia Te amar foi o pior erro da minha vida Olha que chega de mentiras, você não me engana Seu amor é fake, o sol me quer na cama Você mentiu, só me iludiu Se era a sua intenção, parabéns, você conseguiu Você não ama, você judia Te amar foi o pior erro da minha vida Você não ama, você judia Te amar foi o pior erro da minha vida Pá, meu filho Ao vivo e gravando a gravação Alô Wesley, CD, tamo junto, é nóis papai Alô Toto Embrita, alô Minha Carretozita Alô Mim do Paredão Alô Toto Embrita, 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 alô Toto Em